No vídeo de hoje, eu reuni os meus amigos youtubers pra criar um campeonato de Dragon Ball Spark in Zero. O vencedor vai levar 100 reais e o perdedor vai ter que passar por um desafio. A única coisa que falta são os participantes. Mas a coisa boa de você morar numa casa que tem diversos youtubers é que é só eu sair andando e convidar todo mundo pra participar do torneio. E é isso que eu vou fazer agora. Vem aqui no banheiro, galera. Bom. Foi mal, Bruno? Que isso, cara? Torneio. Ele veio a privacidade no banheiro, cara. Desculpa. Torneio de Dragon Ball valendo 100 reais. Posso usar o banheiro primeiro? Pode, mas você vai? Então daqui a pouco eu vou. Fechou, então. Ah, eu estava. Torneio de Dragon Ball, 100 reais agora. O dia tá até leve, né? Então, torneio. Tá feliz? Nossa, olô. Sem nenhuma preocupação? Sem nenhuma preocupação. Então. Resolver não tinha pra resolver. Torneio, sem conto. Dragon Ball. Aham. Vamos aí. Não, 100 reais. 100 reais é bom. 100 reais. Mas tudo nessa vida tem o porém. Mano, é que sim. Ah, qual o porém dessa? O porém é, se perder tem que pular na piscina. Você é louco, jacaré? De madrugada. Você é louco, jacaré? 100 reais não tá valendo isso, não. Você tá regando? Poxa, 100 reais não tá valendo isso. Mano, eu tô falando sério. É louco. Torneio, torneio. Não. Olha a paz que eu tô aqui. Mas assim, o finalista tem chance de escapar. Chance? De não pular na piscina. Tem chance? O finalista, sim. O finalista não pula. Não pula se conseguir fazer alguma coisa. O finalista. Aham. Nossa. Bora pra cima, bora pra cima. Qual é o problema? É que eu tô na paz suprema, que eu tava até gravando. Não, tudo bem, vamos aí. Entendeu? Eu vou ter que parar de gravar o meu pra gravar o meu. Não tem problema. Não, eu acho que tem. Claro que não. Cola M. Mas eu ia tirar sua paz. Então. Eu ia tirar minha paz. Todo mundo aqui tá pronto. Todo mundo tá pronto. E falaram que eu vou ganhar 100 reais hoje. Cadê o jogo? Dá pra abrir? Nossa. Dragon Ball. O jogo? Aham. Spark in Zero. O único jogo que esse cara grava, irmão. Mesma coisa que ele te amar pra gravar Pixel Monk. Mas tem um problema. Eu gravo nada também. A mesma coisa que ele me convidar pra um guerra. Você tá entendendo? Eu nunca joguei esse jogo, cara. É, então. E ele aceitou que você, ó. E você que já jogou no aceito. Eu só vou aceitar porque eu gosto de uma competição. Demorou. Eu sou, mano. Eu tenho o meu único problema. E vale 100 reais. Cada ser humano... Não, 100 reais que se dane. Cada ser humano... Então você vai patrocinar 100 reais. Não, lógico que não. O soltar também. Então, cada ser humano nessa vida, ele tem alguma coisa que ele gosta muito. Porque ele não vive sem. Eu não vivo sem a competição. Então você aceita? Não é. Fechou, então. Vamos pro torneio, rapaziada. E agora que a gente já tem os participantes, eu vou explicar como vai funcionar o torneio. Tem uma roleta aqui com o nome de todo mundo. E o Chantos acabou desistindo do torneio. Então agora é só roletar aqui pra ver quem vai ser o primeiro a lutar. Que no caso vai cair o Hydro. O Hydro, quase caiu o meu, mas caiu o Hydro, ó. Vamos ver. Vamos ver. O Mafu, será? Ó, o Inê falou que vai Hydro contra o Nemafu. Será? Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Que isso, galera? Desisto. Desisto. Não, não, não. Combinando com a roleta é fácil, mano. Você combinou com a roleta? É o roteiro, mano. É o roteiro. O I2 acabou de mandar esse roteiro pra mim, galera. É o roteiro, é o roteiro, é esse aí. Quem quer participar do vídeo? Não vai ser eu contra você? Não, eu tô falando que você tá fora da câmera. Você quer qual controle? Ó, você não deixa eu escolher. Você quer qual controle? Eu quero comprar. Eu quero isso aqui. Esquece aí, né? Você falou que era o que você queria? É. Eu sabia que você queria o que eu queria, né? Porque eu imaginei isso, né? Vai ter uma coisa no controle. Eu vou jogar com um boneco só. Você vai jogar com quantos? Me estensatão. Não, você não vai escolher. Ah, não, véi. Falando que eu sou ele, mano. Ah, não. Ah, não. É o meu time, é o Bills. Meu, véi. Agora vai lá, é você. Nossa. Mano, você tem todas as funções do jogo. Todas. Isso daqui vai ser muito feio pro meu lado, cara. Não, claro que não. Você pode ganhar. Eu tô, mano, eu tô indo arriscando. Eu tô zoando. Não é que eu tô zoando com você. Eu tô indo de idiota. Eu tô indo de louco. Eu tô indo pra pôr na piscina. Eu não sei de qualquer jeito. Eu vou ter que pular. Ah, a mesma coisa. Já tá vindo com mais de set de derrotado. Não, não é. Eu gosto da competição, mas o cara tá me chamando pra jogar. Coisa que ele mais joga o dia todo. Ah, você faz isso. Não pergunte. Você quebra o controle. Esse controle aqui, depois desse gameplay estangado, não vai tá mais bom, não. Eu não tenho o controle. Vocês tão ligado, né? Esse controle aí. Ele quebrou o meu. E esse, irmão, deixa eu jogar também. Comprou o jogo. Lógico que não, cara. Nossa, o Cristo tem um bagulho chamado Sono, mano. É verdade. Mano, você tá vendo isso? Nossa, o Sono recupera toda a vida, hein, né? Sim. Mas você tá vendo o que ele tá fazendo aqui, sem querer? Ele tá apertando tudo. Eu ententei que vai jogar esse cara jogar. Mas se ele tá apertando tudo, eu falei. Peraí, naquilo que eu nesse jogo é a calma. Tem que ter calma, meu irmão. Toma aí pro seu presentinho. Isso aqui é a espera do Hakai. Nossa. Se moscar, vai tomar outra. Vai ter que tomar. Nossa. Você pediu. Ó, desviou. Não, mas você vai me acercar de quase também, né, mano? Tá louco? Tá achando que é bagunçado? Ó. Ó. Eu ainda tá... Ah, eu tenho a soneca ainda, né? Nossa. Será? Tem a soneca, tem o veredito da destruição. Ah, tem bastante coisa pra brincar. Dormiu. Ó, e Zé aprendeu comigo, você viu, né? Não, mas dormiu mesmo. Se aprendeu, até aprendeu com o cara certo mesmo. Você aprendeu a perder. E aí, comprou o jogo pro Zé, não faço nada, não? Ué, olha o que você fez. Deu um bom counter em mim agora. Nossa, já era. Tchau, Godita. Tchau, Godita. Ai, que dói, esse ataque é forte. Aí, já era. Esse ataque é forte. Eu acho que ele morre, né? Assim. Talvez. Eu acho que talvez ele morra. Nossa, talvez. Será o tamanho dessa bola de Kiezer, viu? Eita, morreu mesmo, ó. Tem que dar lança outra, velho. É eu. É o Builder. Agora, ó o que eu vou fazer, ó o que eu vou fazer. Ó a vida dele. Ó a minha vida. Voltou tudo. Tirei uma soneca e recuperei a minha vida inteira. Ah, né? E qual foi, mano? O que você achou disso? Ridículo. O Spark de novo. Parece quando dá o controle desligado pro cara. Esse Spark aqui é chato, hein? Oi, eu não tô nem atisando. Talvez não seja o parecido. Que isso? Nossa, ele vai levar. Dá pra você levar o botão aqui na porrada e guardar o Spark pro próximo. Que isso? Ah, mas eu não vou fazer essa pancada com ele, não. Eu vou usar o Spark dele. Ele merece. Ele merece? Ele merece. Por que ele merece? Porque ele é meu amigo. Ele merece tomar um ataque desse. O cara não deixa nem o clicar, né? Olha lá, ele errou. Aí, ó. Ah, para, eu queria te matar do jeito bonito, mano. Vou ter que te matar do jeito ridículo. Nossa. Mudido. Esse daí dizem que é um dos personagens mais apelos do jogo. Sim. Olha a velocidade desse, mano. Ele é muito forte, mano. É muito difícil, viado. Eita. Ele é muito rápido. É, mas se você for rápido sem um propósito, você vai perder do mesmo jeito, tá vendo? Aí vai ficar difícil. É. Você vai perder do mesmo jeito se for rápido sem um propósito. Não tem como. Você tem que ter um propósito nessa vida. Cara, eu tô fazendo o que eu lembro aqui, que dá para fazer ainda. Você lembra? É. Você lembra como o Boucher, o Ido? Olha a lembrança que você vai ter aqui agora. Olha, o Ido lembra como o Paracombo. É, ele lembra como o Paracombo, velho. É, eu ensinei isso para ele. É porque eu passo muito tempo apanhando, né? E dá tempo de pensar. Vai lá. Será que o Gojeta vai rapidinho assim mesmo? Vai levar duas hotbar. Ah, mas ele tinha mais de duas, né? Sim. Mas ele tá morto agora. Ah, velho. Qual foi? Não dá tempo de eu respirar, cara. Errei nunca que eu errei isso. Não, eu falei, pegou. Ah, tá. Ah, assombrou a última fusão. Olha, pegou a garrão. Ó. Ó. Você é louco. Tá dando trabalho, hein? Tá só um pouquinho, né? Ó, quase agora. É, tá dando trabalho. O que foi? Eu acho que eu... Nossa, ele vai puxar. Já era. Já era. Eu tô só com essas expressões. Eu tô me esforçando muito, cara. Mas eu não consigo fazer nada. Toma o peteleco do Nego Bill. O que é isso? Não dá pra jogar de zenzinho, não? Porque você tá dormindo, cara. Porque eu quero dormir, mano. Não dá pra jogar de zenzinho, não? De zenzinho? Ó. 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 Você é louco, é o Goat. Não tem jeito. É o Goat 2. Você é louco. Ó. Mas aí também, né? Você se empolgou. Não dá pra elogiar. É, você se empolgou um pouco. Não dá pra elogiar, cara. Você deu uma empolgadinha. Nossa. É. É teu último boné com isso? É. É, eu acho que é. Nossa. Derrotou. Mano, você jogou bem, velho. Você acha? Sim, você quase arrancou uma hotbar. Olha, é humilhação, cara. Por que eu passo por isso? Não, mas foi divertido. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai estar no mesmo lugar. Uma hora eu aprendo. Uma hora eu aprendo. De qualquer forma. Você vai entender dessa minha frase. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai estar no mesmo lugar. É, por isso não tem dó, né? Não, eu não sou alegre, não. Você vai jogar com o personagem. Eles estão falando aqui, rapaziada, que eu tenho que jogar com um personagem só. Eu não sei nem qual botão bate. Mas isso você faz, velho. Mano, mas é porque eu não sou bobo. Me dá um compo a lei. Ah, eu não sou bobo? Não, é porque você quis aí... Você quis tumultuar nada do cara. Eu vou com o Bills também. Então, vou outro. Não, outro. Bills. Você tem que ter você. Então, você é o que eu sou? Bate em burro. Que isso? Eu sou o Goku, mano. Eu sempre estou superando meus limites, cara. Nunca nem... Nunca escuro. Então, agora é para você escurar seu time aí. Nossa, é com esse mesmo, cara. Você vai com esse? Eu vou. Demorou, então. Vamos embora para cima, rapaziada. Nossa, mas ele me ganhou muito. Um completo? Nossa, eu passei de transformar e recupero a vida aí. Você recuperou a vida duas vezes. Nossa, eu perco. Você recuperou a vida duas vezes. Não, você recuperou a vida duas vezes. Nossa, o cara não deixa... Eu tô tentando. Ó, vou te ensinar, ó, Bruninho. Esse daqui carrega, ó. Carrega, certo? O Y você solta a esfera de energia que nem eu vou soltar agora, tá vendo? E o quadrado bate. O A é a movimentação. Viu? O A é a movimentação. Aí dá para você carregar e apertar o A. É, praticamente assim, ó. O B é esse. O B é esse. E se você fazer assim, apertar o B, você pode dar um cauto. Entendeu? Assim. É, ó. Fica vendo. A boia aí, só para você também dar um cauto. Vai, ó. Segura o B. O B defende o B. Entendeu? Segura o cauto. Tá, mãe? Pode ir. Demorou. Eu vou me aproximar um pouco aqui de você, ó. E agora era. Ó, usou o cauto, hein? Ó, o Bruninho tá bem, mano. O Bruninho tá bem. Nossa. Ó, você tá bem, Bruninho. Tá na movimentação legal. Você já me deu dois counter. Mas se você ficar toda hora no counter, eu vou te soltar um agarrão, né? Esse é o agarrão aí, ó. O que é um agarrão? Esse aí que eu acabei de fazer. Não, acalmei, acalmei aqui agora. Você tá no Spark também. Ó, ó. Meu valeu, não pode subestivar o Bruninho, mano. Não pode, velho. Já era. Falou o Bruno, não. Ó, ele defendeu. Eu tô jogando tranquilo. Beleza. Beleza. Vamos lá. Aí, ó. O Bruninho tá... Ih! Ah, se bufou. Que isso? O cara tá no maior complô contra eu, mano. É lógico. É claro que você tá fazendo. Eu não tô fazendo nada. Tá, tem que achar o kit dele. E ele me achou. Beleza. Vamos. Tem que levar aqui o mais rápido. Já perdi uma barrinha ali de vida ali, ó. O Goku tem barra menos de vida do que o Bios, pô. Você acha que eu vou fazer isso? Ih, eu acho que vai. Você é pilantra. Eu sou pilantra? Eu sou pilantra. Por que eu sou pilantra? Porque eu acho que você é pilantra. Que isso, mano. Aí, ó. O Bruninho tá batendo, mano. Beleza. Vamos. Ó. Pegou o counter. Vamos. Eu? Ó. O Bruninho aprendeu o counter já, mano. Beleza. Deixa eu ver. Vamos. Vai. Ó. Boa, Bruninho. Ô, o Bruninho tá bem, mano. O Bruninho tá bem, mano. O Bruninho tá bem, galera. Tô falando. O Bruninho tá bem. Você vai se transformar agora, mano. Covarde. Não, não. Carrega o kit, Carrega o kit, Bruninho. Ô, vocês estão na... Na torcida, né? Agora. Vai pra Bruninho. Vamos. Tô tentando. Ah, não, não, não. Tá. Ô, eu tô com pouquíssima vida, tá? Isso aqui tá perigoso. Eu não regenero que nem o Bills regenera. E o Bruninho tá bem, velho. Aqui é desafio também. Vocês acham que não é desafio, não? Meu Deus. Tirou minha vida inteira. Vamos. Vai. Beleza. Beleza. Vamos. Vai. Beleza. Falta dois, né? Tá. Falta dois. Mano, olha isso. Vai, Bruninho. Vai, Bruninho. Vai, Bruninho. Não. Vai, Bruninho. Não, não. Você ganhou. Não, você ganhou. Bruninho. Bruninho. Não. Calma aí, calma aí. Calma aí. Bruninho. Eu vou chorar. Eu não vou deixar no vídeo nem fodendo. Eu não vou deixar no vídeo nem... Bruninho. Se não, eu perco, só que a vida do instinto Só enche uma barra, mano É, isso que acontece sempre pra sua vida, seu pilantra Então, o instinto, ele enche uma barrinha, tá ligado? Não enche todas, então eu vou ter que jogar bem sério agora, Bruninho É tipo, bem sério, beleza? Mano, eu acredito muito em você, Bruninho Você acredita muito? Eu acredito muito em você, eu tava deitado, levantei pra olhar essa luta Tá Mano, não, não, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Não, aí já não pode Mas foi eu? Aí já não pode Mas foi ele? Aí já não pode Vamos Olha lá, usando o instinto pra batalhar com o outro cara Mano, você usou o Bios Você usou o Bios E usando o Bios O Bios é mais apelão do que o instinto Caraca, a vida inteira Aí ainda não Instinto é complicado Agora atirou Um pouquinho Vai, Bruninho Você consegue? Puxa nele, Bruninho, puxa nele Vamos Ele tá dando Spark de novo Vamos Covarde, safado Beleza Caraca, covarde, safado Vai Muito na covardia Caraca, covarde, covarde Caraca, covarde, Bruninho Vai Ataque Aê Bruninho, pelo amor de Deus Usa isso aqui, ó Isso aqui, Bruninho Isso aqui, Bruninho Isso aqui não vai apertar Isso aqui, Bruninho Usa o botão Para de apertar o botão, Bruninho Eu não preciso usar o botão, Bruninho Que botão? Ele tinha a merda do Spark No Spark Instantâneo Ah, é verdade Ele tem Spark Instantâneo Tá, tem que achar agora ele Só tem esse, né? Que pô, Bruninho Vai, vamos Olha, ele tem Uma barra de vida Eu tenho uma barra de vida Puxa nele Dá o máximo de soco que você puder Vamos O que é isso? Bruninho Bruninho Que é isso? Bruninho Que é isso? É o Gold Que é isso? Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu falei que não ia dar bom Bruninho Eu falei que não ia dar bom Bruninho Eu falei que não ia dar bom O personagem não ia dar bom Eu falei que não ia dar bom Mas eu nunca mais vou cair na pilha de vocês Vou com cinco personagens Que se foda Não, mano Estragou meu vídeo, parça Querer ir com o personagem Estragou meu vídeo, p*** Querer ir com cinco, mano Você tá gostando? Não, eu vou só com o Bills Não, estragou meu vídeo, p*** Ah, então eu vou continuar Você quer que eu vá com o Goku ou com o Bills? Goku Goku? Eu ganho uma vez, eu ganho de novo Eu ganho um ponto Mas eu prefiro o Bills Eu sei que você prefere Mas eu prefiro a minha preferência, né, amigão? Então você pediu o Goku, né? E aí? Bills Não, pede esse Não, pede esse Esse, então Pede esse que ele não regenera O Bills regenera Esse Você quer esse? Sim, eu não sei nem usar os poderes Eu sei que tava vindo no meu controle aqui usando Não, eu não fui não 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 Pra mim, eu não tinha que ser certificado Robô, eu tinha que estar nessa final Ô, não fala um negócio desse não, Roba Você tá doido? Não, não Você me ferrou Eu vou jogar Você me ferrou Eu vou jogar pelo Bruno Se eu ganhar O Bruno não pula na piscina Mas nós dois pulamos Não, deixa eu ir ele Eu vou perder Deixa eu ir ele Nós dois pulamos Você quer jogar contra mim? Nós dois vai pular Você quer jogar contra mim? Perder ou sem perder? Senão meu time é aquele Não, ainda mudou Coloca o Izzy e o Bills Você vai pular na piscina Vai ser bom perder A ideia é pular na piscina A ideia é fazer um campeonato A minha ideia é fazer esse cara pular na piscina agora Porque ele pegou o controle do Bruninho Mano, como que eu peguei o cara pular na piscina? Você vai querer te perder ou sem perder? Vai te perder, né? Você não quer ir sem perder, não? Não, sem alô? Não, então Aí, Bruninho Se eu ganhar, a vitória é sua, mano Mas se eu perder, a vitória é do Inê Demora? Agora não tem ninguém pra mexer no controle Você tava lá mexendo no controle? Tá, segura Tô certo Mano, eu ainda tenho que pegar o timing disso Não, eu ainda tenho que fazer com dois controles Você acredita? Sério? Não, não Como assim fazer com dois controles? Ah, vou desviar, mano Isso Boa, aquele é portato, tá ligado? Uhum Eu ainda não tenho o timing do que é dois controles Só tenho o timing de vídeo De quando você tá na tela full, né? Eu também, eu sou assim, relato Ele é muito embaçado Ele é muito embaçado É, ele é um goltizinho, né? Oxi, caramba Ainda? Ah, agora foi Agora vai vir a goltizinha, né? Beleza? Tá de brincadeira Oxi, minha imagem por esse a gente não pegou esse, viu? Eu usei, não, eu usei, mas não foi Será que acabou o tempo? Não, não, não gastou, olha ali Nossa, o meu também não tinha ido Ué, como assim? Que bagulho é esse? Não sei Não, isso não pode Eu não fiz nada Não, isso não pode, eu usei Tá um a um Você perdeu um, eu perdi um Agora vai vir o leite que é muito mais roubado do que o meu Não é não, mano Isso não pode não, hein? Caraca, eu fui assaltado Mais alguém viu isso, mano? Mano, você quer muito, né, velho? Eu queria demais, né? Mas já que você não vai deixar Você tá tentando muito, mano Que isso, velho? Quebra, quebra, quebra Aê, mulher Mano, você quer te esquecer, velho? Montar a tela, eu comecei com a time de nada Tá difícil, né, com uma tela acertar a time Não, não é isso, eu tô achando que... Mano, não é o controle, meu controle Eu gravo um ele Boa Beleza Vamos Nossa senhora Vamos Vai Mano, ele é muito bom, ele é muito chato de video, velho Eu sou? Ele é muito chato de video É um moleque que ele é especificamente chato, tá ligado? Não é, mano? É, um moleque que ele é especificamente chato Ele tá jogando igual, ele joga na zanqueada Ele tá jogando bem verme, tá ligado? O pior que eu não tô, mano Tô quase Tô assim Você vai levar a video Você tá jogando bem verme Você tá jogando bem verme Você acertou? Você tá, eu sei que você tá jogando bem verme Você acha? Eu tenho certeza Você acha que eu tô jogando verme? Eu vou começar a jogar verme Ah, não! Ô, louco! Que isso, cara! Você é louco! Que isso, ninguém nem trocou em nenhum momento E ainda vem me atacar Você viu o que ele falou? Vou pegar a videl A primeira coisa que ele fez foi puxar em mim, ó Não, vou colocar Caraca! Que a videl volta sim! Ele tá jogando muito, morava Ele tá jogando muito verme Ele ficou indignado É claro! Tem que esperar a videl subir ali um ponto, ó Se esperar, ela volta Então para de me atacar, mano! Parei, parei, parei Tô parado Ó, tô parado É que se eu ficar me movimentando Aquele ponto, tipo, ele vai subindo mais rápido, ó Do que eu ficar parado, ó Então anda aí Vai lá, dá seu zolê Aí voltou a videl Com a vida que tava, não voltou nada O que é isso, irmão? Pô, louco! Mas não é isso que é a batalha? O que é que eu fizesse o que? Esperar você ficar me jogando de um lado e do outro? O que é isso? Nossa, dona alma Dona alma Dona alma Tá 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 dona alma Pô, o que ele não jogou com você Ele tá tentando jogar comigo, mano Ele tá dando alma Ele tá dando muita alma Se eu matar essa videl, eu já era Você acha? Agora fica mais fácil Você tem só ele? Tenho só ele, é meu último boneco O meu gold ainda tá guardado É o... O Gohan O Gohan? O Gohan é o meu Mas você não tá de Bardock? Não, tô de Gohan Pensei que você era de Bardock Vai, Goku Nossa, mas eu não consigo ganhar uma disputa de soco Já consegue, mano Tô cansado hoje Que merda é essa? Tá te sacanagem Ah, eu fiquei errado, hein Você pega a minha esposa aí É um, dois Como? Você tá de Caio? Você tá de... Eu não tô mais não Lógico que tá Não sou idiota, não Você tá achando que eu comecei a jogar ontem Aí, ó Não, eu que eu dei É legal Vai estar no Spark Na minha frente E o Spark? Ai Tô vendo alguma coisa Você tá regenerando Regenerando Você tá usando o combo infinito? Não tô, mano Seu julgamento Faz amor Nossa, é muito bonzinha, né? Coitado Isso aqui Faz o que? Nossa Agora chega Essa aqui é legal, né? Ele segue Olha que legal É roubado esse aqui, né? Esse é um pouco Ele dá um seguidinho lá Que bacana Olha esse seguidinho de novo Será que ele chega aqui? Já pensou ele pega você de costa? Mano, eu acho que pega Você fala aí Não pega, né? Porque já era Já tá morto, né? Você acha que não? Acho que não A minha batalha era o Bruninho, né? Mas esse é... Você vê, você atrapalhou a minha O Bruninho vai ser o campeão do torneio Ah, tá bom Legal E aí, Bruninho Tá feliz com a vitória, mano? Com certeza Ah, é? Eu já tirei É um ultimate Só usei só para usar Eu já aceitei já É meu último boneco É, já aceitei É meu último boneco Você tem mais dois Mano, você pode ganhar? Não, não tem mais como Agora já acabou Ah, mano É, agora já acabou Pode matar Aí, foi Parabéns, mano Você ganhou O Bruninho é o vencedor Parabéns Bruninho, vem falar sobre a sua vitória Vai lá, Bruninho Foi muito difícil Eu me esforcei muito E agora eu sou vitorioso E agora eu quero ver todo mundo pulando na piscina Galera Ó, eu não ia invadir Eu ia perder O Vinê pegou o controle do Bruninho Usou É mamelada É mamelada Vai todo mundo para a piscina Todo mundo vai para a piscina Beleza, rapaziada Como prometido Perdi o torneio Eu nunca mais participo Desafio nenhum seu Porque não era para eu estar pulando Eu já entrei para perder 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 o torneio Você, o Hidro e o Bruninho O Hidro tinha que pular duas vezes Primeiro que ele é muito folgado Está com a minha camiseta Você vai pular com a minha camiseta Porque não Não vou nem falar nada Mas beleza Então, o Bruninho que ganhou o torneio Está dormindo Está dormindo Está dormindo E é isso Ele ganhou, ele pode dormir Passa a voz Primeiro é o Hidro O Hidro perdeu na primeira fase E depois é eu É, eu perdi na última É, perdeu na última Ah, isso aqui dentro da gelada Não, calma aí Antes de tudo Putz, é que eu não tenho nenhum celular aqui, galera Mas, mano, é quatro e meia da manhã Tem o meu? Tem o meu? Está lá dentro? Não, 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 não Faço questão de mostrar Mano, quatro e trinta e três da manhã Vem, quatro e trinta e três da manhã Os otários Estão indo para a piscina Os bobos Infelizmente, ele já pode filmar Vai É do barão, né? Vai, vai, tuba Vai, vai É o filme mais bonito da sua vida Eu quero ver E se eu me machucar, hein? Ah, mano A gente leva para o hospital Você não vai se machucar Aí bota na foto do canal Prazer em sete Beleza, então Nossa Nossa, molhou tudo aqui Nossa Eu não tenho a foto aqui Quer ir primeiro? Não, eu fui o último Demorou, demorou Vem, eu Vamos aí, vamos aí, rapaziada Oh, oh, oh É isso, galera Deixa o like Nossa Tamo junto, viu? Deixa os bobos Deixa os bobos Nem ferrando Nem ferrando Nem ferrando Ele fez... Não, não pode Ele fez vocês pular todos Não, não pode Ele tem que pular E aí, irmão? Não vai te soltar lá Não vai te soltar lá